Alô amigos, aqui quem fala é Regis Marques do Grupo Rodeio, junto comigo Wagner e também parente, intérprete e cantor do Grupo Rodeio. Nós recomendamos a todos os amigos aí que acesse www.wapus.com.br, o site que você fica sabendo de todas as curiosidades da música gaúcha e da cultura sul-riograndense. Junto da gente, o nosso novo CD, Portal da História, em DVD e CD, junto com a moçada do www.wapus.com.br. Acesse, assim como nós do Grupo Rodeio, estamos acessados durante 24 horas.